Após denúncias sobre os ar-condicionados da escola José Veríssimo que não estão funcionando, a nossa equipe de reportagem veio procurar o diretor para dar explicação porque os ar-condicionados da escola não estão funcionando. Jair explicou que os ar-condicionados estão funcionando. O que falta é uma subestação, pois a que tem hoje não aguenta tocar os ar-condicionados das salas de aula. A escola falou que o prefeito municipal e a secretaria de educação, juntamente com os vereadores da cidade, estão cientes da situação e já tiveram na escola. A gente reveza alguns da parte administrativa para não ligar todos ao mesmo tempo e isso é uma coisa que já é do conhecimento da administração, é do conhecimento dos pais, dos alunos. A gente tem uma energia que ela não comporta ainda totalmente com a segurança que a gente gostaria que tivesse para a escola. Mas nesse momento, alunos sem ar-condicionado, não tem. Não tem, eles estão... O que houve esses dias, há umas semanas, foi que um ar de uma sala deu problema e eu tive que remanejar os alunos para uma outra sala com ar-condicionado. Essa é a situação atual aqui. A gente já tem corrido atrás, tem falado com o prefeito, com a secretária, com os vereadores. Então, nós estamos fazendo a nossa parte para ver se a gente melhora, porque a gente tem que estar sempre lutando por melhoria, né? Se o objetivo da gente é fornecer o melhor para o nosso alunado e para a nossa comunidade. Hoje, nós contamos com essa estrutura dessa escola, que é muito grande e temos um transformador de 75. Assim, eu hoje imaginaria que nós precisaríamos aqui de pelo menos 150 para tocar essa estrutura toda ao mesmo tempo. Como a quadra ainda não está conectada à energia, ainda não está instalada, se hoje... E nós temos aqui uma previsão de mais construção de mais seis salas. Então, se você, ao passo que aumentamos a demanda, a gente tem que também acompanhar essa questão da subestação, né? Toda reunião de pais, a gente passa a situação para eles, que eles têm conselho, nosso conselho escolar sempre está passando. Agora, já o prefeito esteve aqui no início do ano passado e eu falei da questão da subestação. Foi trocado o transformador, só que foi trocado um de 75 por outro de 75. Já melhorou bastante, porque só de você trocar um velho por um novo, mesmo que seja da mesma potência, mas já melhorou um pouco. Só que não resolveu totalmente. Mas aí, eu falo para você, com esses revezamentos que a gente tem feito, a gente tem conseguido manter a escola climatizada, por enquanto. Outro ponto que o Jair colocou é respeito do muro, que está sendo construído na escola. Está gerando polêmica nas redes sociais. Essa era uma preocupação nossa constante. 11 horas na hora da mudança de ônibus e 5 horas, esses alunos ficavam em volta dos ônibus e os próprios pais vinham ali buscar os alunos e ficavam totalmente assustados. Aí, graças a Deus, conseguimos recurso, fizemos o muro para separar as nossas crianças dos transportes, dos carros dos professores, dos ônibus. Então, hoje, eu considero a escola segura para as nossas crianças. Embora possa haver crítica, porque isso é normal, mas a justificativa é essa. As nossas crianças, depois da construção daquele muro, hoje eu considero seguro. Elas não têm mais acesso aos ônibus e aos carros em movimentos. A gente só autoriza a saída delas para o pátio a hora que os veículos pequenos já saíram e os ônibus estacionados. Obrigado.